O homem assaltado dentro de agência dos Correios entra com ação na justiça e é indenizado. Os detalhes com o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. William, boa tarde para você. O homem foi assaltado dentro da agência dos Correios quando ele realizava serviço de postagem no Banco do Bradesco. A justiça de Santa Catarina entendeu que o Banco do Bradesco era o único responsável e condenou a pagar a indenização no valor de 20 salários mínimos. E não viu culpa no caso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. William, essa decisão foi reformada aqui no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, destacou que a ECT não é considerada uma empresa de segurança ou uma instituição financeira. Mas que, neste caso, o banco presta serviços com segurança. E, desta forma, ele representa também, no caso, por trabalhar com movimentação financeira, ele representa também perigo à sociedade. E, o que ele fez, então, para resumir o final, ele, desta forma, ele se tornou parte interessada no processo e condenou os dois, a ECT e o Banco, a pagar a indenização. Com você. Obrigado, Caio. Legenda Adriana Zanotto